Respondendo comentários Uma dúvida gente linda, quando um aluno faz teatro profissional e pretende ser dublador, ele precisa gravar as peças de teatro, como espetáculos, etc, para comprovar que ele realmente é um ator profissional e está preparado para dublar? Claro, com um curso de dublagem antes. Ou somente o DRT de conclusão já basta? Obrigado. É, eu acho que confundiu, misturou um pouco as coisas aí. Para você tirar o registro profissional, tem essa forma de você juntar todos os seus materiais de divulgação para comprovar que você tem experiência mesmo. Mas para dublar, só é necessário o registro. Não precisa levar as suas peças e mostrar toda a sua experiência, só o registro já está bom. Ah, claro, e o curso de dublagem, né? Ah, sabe o que eu estava pensando, Glauquinho? Que é um negócio engraçado. Imagina se cada vez que a gente entrar no estúdio, a gente fizesse assim, Oi, tudo bem? Aqui, assiste essa peça aqui que eu fiz, tem uma hora e meia. Dá uma assistidinha aqui só para a gente ter certeza que eu sou um bom ator mesmo. Aí assistiu, comprovou, posso entrar lá e fazer? Então beleza. Nossa, isso ia ser complicado mesmo, né? Imagina, gente, a gente ia ter que ter um dia de 48 horas. Sim, ia ser divertido, mas não ia dar, né? Arroba Breno Reno 7856. Eu ainda não tenho DRT e embora nunca tenha feito dublagem na vida, prefiro continuar sendo um ator de palco, porque é o que me dá prazer. Eu amo estar no palco, ouvir os aplausos, contracenar com o outro. Não troco o teatro, nem pelo melhor estúdio de dublagem do mundo. Olha, Breno, eu preciso concordar com você que o teatro é único nessa vida. Nada que a gente fizer no mundo é igual a experiência que a gente tem no palco. E é muito justo você gostar muito dele, mas você também não precisa fazer só um tipo de coisa, né? É possível de você fazer teatro e fazer dublagem? Ou fazer mais teatro e fazer um pouquinho de dublagem? Tá tudo certo. A arte é tão grande, né? Cabe tanta coisa dentro dela. Arroba Evil Cicero. Nossa, mas eu já vi algumas que parece que o ator não tá preparado para atuar. Não sou expert, mas dá pra saber quando uma pessoa não tá passando a emoção que fala ou que o momento pede. Aí eu fico, será que ninguém ouviu isso antes de aprovar? Olha, com todo o meu conhecimento de dublagem que eu tenho aqui, eu digo que você não precisa ser um expert em dublagem pra saber se uma dublagem tá boa ou tá ruim. Afinal, o público que consome é a ponta final do trabalho do dublador. Se o público percebe, aí quer dizer que tá um problema gigantesco. E aí é uma questão de análise mesmo, né? Todo mundo que faz parte dessa linha de produção, tanto o diretor, quanto o técnico, quanto o mixador, quanto o aprovador lá do final do projeto, todo o cliente, isso tem que tá passando pelo crivo de todo mundo. Então, se chega no produto final com um resultado meio ruim, a gente podia tá fazendo nosso trabalho um pouquinho melhor, né? Polêmico, polêmico. Arroba, ei, gênio, oficial. Ei, gênio, muito bom. Arroba, ei, gênio, oficial. Caramba, meu sonho, eu sou fascinado por dublagem. Ih, tu gosta de dublagem? Ih, tu quer saber mais sobre dublagem? Ih, tu sabe onde tem mais coisas sobre dublagem? Ih, tem aqui mesmo, vem cá, dá uma olhadinha no link aqui na descrição, um navio, tem um monte de coisa maneira pra você. Arroba, elwardbjr. Mabel pode fazer o He-Man com a pineia do sono, que ainda assim fica perfeito. Sim, a Mabel consegue dublar qualquer coisa. Ela consegue dublar uma super heroína. Ela consegue dublar um smartphone na idade média. Ela consegue dublar uma alienígena visitando o Havaí. Ela consegue dublar um dinossauro nos dias atuais. Ela consegue dublar uma lâmpada com defeito fazendo macarronada. Ela consegue dublar um tapetinho de ioga no meio da guerra. Ela consegue dublar uma garçonete com desinteria num restaurante no fim do universo. Ela consegue dublar a Luizinha. E consegue dublar o Glauquinho também. Meu Deus, você viu isso? O que aconteceu? Aconteceu com você? Aconteceu comigo? Aconteceu comigo também? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Nossa, nossa, eu tô me sentindo tão, 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 tão talentoso, tão poderoso. Eu tô me sentindo a realeza. Eu sou a realeza da dublagem agora, Luizinha. Meu Deus do céu! Siga a gente para mais conteúdo. E deixe o seu like se você gostou. E não esquece de comentar também, porque vai que a gente leu o seu comentário por aqui. E não esquece de comentar também, porque vai que a gente leu o seu comentário por aqui.